A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você a ouvir mais um minuto com Deus. Ouça o que o Espírito Santo tem para dizer a você nesse dia. O Senhor quer falar contigo sobre a sua alma e sobre tudo isso que tem te afligido ultimamente. Davi escreveu em Salmos 51, versículo 17, que os sacrifícios para Deus são o Espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. O tema da nossa mensagem hoje é um vazio em sua alma. Abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo fale contigo de uma forma sobrenatural. E se você crê que Deus pode suprir o vazio que há na sua alma, por maior que ele seja, escreva aqui nos comentários. Eu creio em Ti, Senhor. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu creio em Ti, Senhor. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Eu quero agradecer a todos que já se inscreveram no nosso canal. Lá no YouTube nós já alcançamos a marca de 2 milhões e 300 mil inscritos. E estamos em busca da nossa nova meta de 2 milhões e meio. E eu conto com a sua inscrição. Portanto, se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero dizer que desde já você pode contar com a minha oração. Dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações, você quiser apoiar diretamente o nosso projeto, seja membro do canal. A melhor maneira de começarmos o dia é ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes nós nos agarramos na nossa própria tristeza, focamos somente nos nossos problemas e acabamos desprezando a constante presença do Senhor na nossa vida. E ao invés de nos achegarmos a Ele, e o abraçarmos, e sermos abraçados por Ele, nós preferimos nos fechar e nos afastar. Sendo que a ajuda de Deus está bem próxima a nós. Através da leitura da palavra, da oração, e de mensagens como essa, que podem abençoar o nosso dia. Que podem abrir os nossos olhos. Se você tem ficado abraçado aí na sua própria escuridão, escute hoje a voz do Pai, te chamando para um novo momento, e te convidando para abrir mão de tudo isso que te machuca e te paralisa, e receber Jesus no seu coração. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse assim, Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Sabe, irmãos, eu estive pensando e falando com Deus, e cheguei à conclusão de que o vazio que existe em nós, muitas vezes é provocado pelo medo. Nós temos medo de muitas coisas. Temos medo de sermos abandonados, Temos medo do futuro. Temos medo de perder as pessoas que amamos. Medo de como as consequências das nossas próprias atitudes vão se manifestar na nossa vida. E com isso vamos nos afastando de tudo aquilo que poderia nos trazer paz e esperança. Nos afastamos de Deus, do Espírito Santo, da presença poderosa do Senhor, da palavra dEle. Porque todas essas coisas nos trazem paz e esperança. Mas também trazem consigo o confronto e a mudança de vida. E isso é outra coisa que nos provoca medo. Pois por pior que a escuridão causada pelo pecado possa ser em nossa vida, ela ainda assim é conhecida por nós. E muitas vezes nós preferimos ficar em uma situação ruim que conhecemos que conhecemos do que irmos em direção a uma nova situação boa da qual nós não sabemos muito a respeito dela. A zona de conforto na verdade é um lugar extremamente desconfortável. desconfortável. Só que nós já o conhecemos e muitas vezes preferimos ficar ali. E é por isso que existe esse vazio tão grande em nosso interior. É por isso que estamos constantemente cansados, abatidos e entristecidos. pois mesmo nos sentindo assim ainda não temos a completa coragem de darmos um passo na direção contrária a essa situação toda que estamos vivendo. Porém, a boa notícia é que Deus sempre está pronto para preencher esse vazio da nossa alma. Ele nos chama para nos aproximarmos dele mesmo que tenhamos medo ou nos sintamos perdidos. Ao invés de nos afastarmos devemos nos abrir para o amor e a graça de Deus. Ele nos oferece paz e esperança genuínas muito além do que o mundo pode oferecer. Precisamos entender que a verdadeira paz não está em evitar confrontos ou mudanças mas sim em confiar em Deus e permitir que Ele guie os nossos passos. Deixar Deus preencher o vazio em nossa alma requer coragem fé e disposição para abandonar o medo e nos entregar completamente ao seu cuidado. Quando nos aproximamos dele com o coração quebrantado e contrito como disse o salmista Davi Ele não nos despreza mas nos acolhe com amor e nos oferece a cura que tanto buscamos. Não precisamos mais nos agarrar a tristeza e a escuridão que tem nos aprisionado. Deus está nos chamando para um novo momento um momento de renovação e restauração. Ele nos convida a abrir mão de tudo o que nos machuca e a receber a sua paz e a sua esperança em nossas vidas. Nesse momento eu quero te encorajar a expressar a sua confiança em Deus e o seu desejo de preencher o vazio em sua alma. Para isso escreva aqui nos comentários se você ainda não escreveu eu creio em ti Senhor. Irmão irmã saiba que Deus está atento e ouvindo o clamor do seu coração e para aqueles que estão enfrentando dificuldades específicas coloque aqui também o seu pedido de oração nos comentários. Nós vamos orar juntos para que cada um experimente a paz e a plenitude que só Deus pode nos proporcionar. Lembre-se das palavras de Jesus em João capítulo 14 versículo 27 eu deixo a minha paz a vocês eu não a dou como o mundo a dá a minha paz é diferente não entristeça o seu coração não tenha medo a paz que Deus oferece é diferente da paz que o mundo oferece é uma paz que transcende todas as circunstâncias e acalma o coração inquieto que possamos nos abrir para receber essa paz divina e permitir que Deus preencha o vazio da nossa alma que possamos confiar no amor incondicional do Senhor e seguir em direção a uma vida plena e significativa ao lado dele eu quero orar por você pai amado e querido obrigado Senhor pelo teu amor pelo teu cuidado recebemos no Espírito essa palavra que foi liberada hoje direto do trono do Senhor nós te pedimos perdão pelas nossas falhas pelos nossos pecados e por toda a brecha que temos dado ao inimigo para que ele entre na nossa vida e nos destrua nós te pedimos perdão Senhor porque muitas vezes escolhemos ficar abraçados nos nossos próprios erros e na nossa própria escuridão ao invés de nos aproximarmos do Senhor mesmo sabendo que tu és um Deus perdoador um Deus que nos ama e que cuida de nós somos gratos a ti porque hoje o Senhor nos mostrou uma nova alternativa um novo caminho e a partir de hoje é nesse caminho que queremos andar não queremos mais alimentar o vazio em nossa alma pelo contrário queremos nos encher cada vez mais com a tua presença e com o teu espírito Senhor eu quero colocar em teu altar cada pedido de oração que foi apresentado aqui nos comentários e eu te peço que vá ao encontro da necessidade de cada pessoa Senhor de cada família representada aqui revela a eles a tua misericórdia manifesta o teu poder que o vazio da alma de cada um seja preenchido com a tua paz com a tua palavra e com a tua poderosa presença e que esse irmão e essa irmã nunca mais se sintam desamparados e sozinhos que eles reconheçam que o Senhor está ao lado deles o tempo todo é por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém receba essa palavra no seu coração meu querido irmão minha querida irmã receba a paz que Jesus oferece a você eu sei que para muitas pessoas que estão ouvindo isso não é algo tão simples receber a paz com tantos problemas com tantas dificuldades com tantas tribulações mas eu desafio você apenas a crer e confiar em Deus e ele te fortalecerá ele te dará sabedoria para que você continue rompendo em fé para que você continue encarando de cabeça erguida todos os desafios que surgirem diante de você amém não saia sem dar o seu like nesse vídeo porque assim muitas pessoas serão abençoadas e edificadas se inscreva no nosso canal e compartilhe essa mensagem porque ela pode transformar a vida de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um Minuto com Deus Deus te abençoe Deus te abençoe